Ainda no Vale do Pio Dorso, um homem de 61 anos, ele foi preso suspeito de matar um rapaz de 26. É o derramamento de sangue, né? É, isso foi na zona rural de Inhapim. Segundo a Polícia Militar, a motivação do homicídio está ligada a uma tentativa de furto e agressão. O crime foi registrado na zona rural de Inhapim. O tenente Lucas Malieri participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Nossas equipes, quantamente, foram até o local, localizaram o ponto, a cena do crime, né? Além de fazer todo o isolamento, começamos a parlamentação com o indivíduo que era proprietário da casa onde ocorreria aquele crime. Num primeiro momento, este autor negou qualquer envolvimento. Porém, ele estava num estado de embriagueço muito grande. Não apresentava fala desconexa. Com o passar do tempo e a parlamentação contínua dos militares, este indivíduo acabou por reconhecer o crime, né? E informou pra nós que a motivação teria sido o fato de que a vítima teria tentado furtar a motocicleta. Diante da negativa do proprietário da motocicleta, ora, autor deste homicídio, a vítima do crime teria desferido um soco no rosto do autor. Então, descontente com isso, esse indivíduo foi em sua residência, que era ao lado de onde estava esse motocicleta, pegou a arma de forro e efetuou um disparo com a espingarda calibre 28 em direção à vítima. Não contente com isso, o autor pegou uma segunda arma, que é uma arma de anticarga, a polveira de fabricação artesanal, e efetuou mais um disparo em direção à vítima. Em seguida, ele pegou essas armas e escondeu em meio a vegetação próxima à casa. Porém, com a parlamentação da Polícia Militar, volto a falar, e também apoio da população, que sempre colabora com a polícia, com a chegada de informações, nós conseguimos convencer o autor a nos entregar o armamento e solucionar o crime, com a confissão do autor, do homicídio, a apreensão das armas. Senhor Deus!